E aí, cara, essa é mais um que o Gordinho trouxe pra apaixonar os corações Cassius do Acordeão falando de amor Chora não, viu? Alô, Ana das Linhas! Tamo junto, meu irmão! Eu com o Pai de Rediferente Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Deus é uma forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Oh, 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 oh Não, não Não deixa, não Chora, não O batisteiro levou um susto Passa e longe do cavalo Na hora que fui correr Ela me deixou na noite passada E levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida Um preço e paga Perdi minha moren Sobrou meu alazã Agora tô desiludido De nada que valeu a pena Levei um zero do burro e outro zero da moren Só sobrou o peito Partiria saudade Que eu tô dela E pra tentar esquecer Vou virar o letro de der Agora tô desiludido De nada que valeu a pena Levei um zero do burro e outro zero da moren Só sobrou o peito Partiria saudade Que eu tô dela E pra tentar esquecer Vou virar o letro de der Ela me deixou na noite passada E levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida Um preço e paga Perdi minha moren Sobrou meu alazã Agora tô desiludido De nada que valeu a pena Levei um zero do burro e outro zero da moren Só sobrou o peito Partiria saudade Que eu tô dela E pra tentar esquecer Vou virar o letro de der Agora tô desiludido De nada que valeu a pena Levei um zero do burro e outro zero da moren Só sobrou o peito Partiria saudade Que eu tô dela E pra tentar esquecer Vou virar o letro de der E é bonzinho Bota pra bater do parede Mais um repertó Mais um problema é que essa morena da pane no meu sistema Coração cortou ser fluido Até faz eu repensar o meu lema de 100p com 9,9 Tá pouso de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo Se lembra que tá tirando o meu sono A razão grita que não Mas o meu coração tá surto O problema é zero apego Mas tô pedindo o arrego Basta só lembrar dos beijos Eu tô um rostinho e quero mais Ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora onde é que vai? Coração do maluqueiro Rodô nem tava ligeiro Pra provar que tá do dado Nem sempre é desagaz O problema não é dinheiro É o coração rotado Que se ilude bem mais fácil Do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu pôr Se perguntam se toam Eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas curvas A bandida que já manja Manipula um coração Como é que expressa Aturou nesse mestre Faz travessuras Que são tipo Calma, sultra Que se a mente Não curta o coração Que enlouquece Pode tá cheio de piranha Nas curvas A bandida que já manja Manipula um coração Como é que expressa Faz travessuras Que parecem Calma, sultra Que se a mente Não curta o coração Que enlouquece Ela vem toda da pente E ela vem toda da pente E ela vem toda da pente Com cheira da Pandora Tirando meia hora Da cara das invejosas Splash ela nem posa Sabe que é gostosa E de qualquer ângulo Fica maravilhosa O problema é que essa morena Dá fã no meu sistema Coração curtou ser boito Até faz eu repensar O meu lema de 100,99 Da poste vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela mudou nada E o pior que eu quero um todo Dilema que tá tirando o meu sono A razão grita que não Mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero feio Mas tá pedindo o arreio Basta só lembrar dos dedos Com o cinto que era um má Antes que ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse um deu psicológico E agora o que que parou? Coração do maluqueiro Rotor nem tava ligeiro Dá prova que tá brindado Nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário E se ilude bem mais fácil Do que a mentir do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bolo Que ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se perguntam eu sou Onde vou que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas cunas da bandida Que já manja e manipula O coração como é que se pede Durou nesse vento Faz travesturas Que são tipo calma Tudo é que se a mente Não curta o coração Que enlouquece Rodei nas cunas da bandida Que já manja e manipula O coração como é que se pede Faz travesturas Que são tipo calma Tudo é que se a mente Não curta o coração Que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Segura o foguete Segura o foguete Se a mãe quer viver com a senhora E ela vem toda na frente Passando o tiktok E a novinha dança assim Rebolando com as coisinhas Que eu não me aceito Na pegada do raqueiro Do jeito que tu não esquece A menina tão descendo A sequência do match match Joga, 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 rabetana Joga, rabetinha Traz que tem a bunda grande A rapa pequenininha Joga, joga, rabetana Joga, rabetinha Traz que tem a bunda grande A rapa pequenininha Socorro, socorro, socorro Joga, 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 rabetana Joga, 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 rabetana Joga, 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 rabetana Joga, rabetinha Traz que tem a bunda grande A rapa pequenininha Joga, 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 rabetana Só tem a onda dele Só tem a onda pequena Só tem a onda, sacocote, sacode Só tem a onda, 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 sacode E se eu não a Province Sabe por que não chegam Se eu não fizer�� python Sabe por que não me cleaner Está sons換, nãoれる Só tem a onda, não Tchau Mane Vaqueiro O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro refeiço esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelo, pelo Eu e você dançando a noite, tudo tá Eu pedi nenhum no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais, ama você, você me ama Tome forró e desmantelo, pelo Eu e você dançando a noite, tudo tá Eu pedi nenhum no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais, ama você, você me ama Alô, alô, eu e eu e Guiinho Humora, Clóvinho O seu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro refeiço esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelou, telou Eu e você dançando a noite no lugar Eu perdi nenhum do teu beijo, beijo Minha vaqueira é bonde, mas ama você, você me ama Tome forró e desmantelou, telou Eu e você dançando a noite no lugar Eu perdi nenhum do teu beijo, beijo Minha vaqueira é bonde, mas ama você, você me ama DJ Gabriel Bota sentimento aí, cumpade, pra rir de Mateus E a bolsinha da cachorra, meu irmão Já faz três dias que eu ligo, eu te procuro e você não me atende A saudade no meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço quente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar e amar Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer e superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar Eu vou estar lá quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer e superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu vou estar lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube Eu vou estar lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Eita, minha irmã E a mãozinha, cachoeira Fala, meu amor Robo no bichão Quando a mulher é sombra da piseira Que me tinha pra sempre Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos já negar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos já negar É o bom de baixar Não importa quantos dois fazem uma boiada É o coração que faz o aqui, isso é gerar o aqui Da corteira até a faixa Passa um filme na cabeça Correndo longe do gado Dando volta errado E o boi não deita Se tu soubesse o valor que tem Essa mulher na vida do vaqueiro Ia se convencer, ia entender por que Que esse zero não foi o primeiro Tava sonhando com nosso filho vaqueiro Casar de campo juntando o nosso dinheiro Casar comigo dividiu os meus segredos Essa princesa dos meus sonhos, meu desejo Tava sonhando com nosso filho vaqueiro Casar de campo juntando o nosso dinheiro Casar contigo dividiu os meus segredos Essa princesa dos meus sonhos, meu desejo Casar contigo dividiu os meus segredos Essa princesa dos meus sonhos, meu desejo Da corteira até a faixa Passa um filme na cabeça Correndo longe do gado Dando volta errado E o boi não deita Se tu soubesse o valor que tem Essa mulher na vida do vaqueiro Ia se convencer, ia entender por que Que esse zero não foi o primeiro Tava sonhando com nosso filho vaqueiro Casar de campo juntando o nosso dinheiro Casar contigo dividiu os meus segredos Essa princesa dos meus sonhos, meu desejo Casar contigo dividiu os meus segredos Essa princesa dos meus sonhos, meu desejo Casar contigo dividiu os meus segredos Essa princesa dos meus sonhos, meu desejo O que vocês acham? E se vai pegar a de roqueiro Em nome do top é vento E quem é ela? Chegou mudando tudo Coloriu meu mundo O meu preto e branco agora tem a cor do amor Só ela tem o que eu procurava Agora não falta nada Me aposentou da noitada quando me beijou A gente juntou e ficou tudo bem melhor Combinação perfeita tipo sanfone e pó A gente é ouro, tesouro Respeita Faço vaqueiro Prendeu meu coração igual prendeu cabelo Você é chuva na seca do meu sertão Não te largo não Não te largo mais não Ei, eu sou vaqueiro Prendendo o coração igual pede o cabelo Você é chuva na seca do meu sertão Não te largo não Não te largo mais não Isso é pegada de vaqueiro Quem é ela? Chegou mudando tudo Coloriu meu mundo O meu preto e branco agora tem a cor do amor Só ela tem o que eu procurava Agora não falta nada Me aposentou da noitada quando me beijou A gente juntou e ficou tudo bem melhor Combinação perfeita tipo sanfone e pó A gente é ouro, tesouro Respeita Faço vaqueiro Prendeu meu coração igual pede o cabelo Você é chuva na seca do meu sertão Não te largo não Não te largo mais não Faço vaqueiro Prendeu meu coração igual prendeu cabelo Você é chuva na seca do meu sertão Não te largo não Não te largo mais não Oh, oh, oh Eita, gente, eu tô Tô em guerra, agora chegou o oficial rapaz Eita jumento estourado esse O jumento mais famoso do Brasil, agora sim Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai montar no meu jumento Bem devagarinho, se você gostar Aí vai voltar pra sentar de novo E mostrar pro povo que sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Batone garra, sacode, sacode, balança pra cima, ô jumentinho vai, pode fazer esse jumentinho sacudir Show, 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 abração Você vai montar no meu jumentinho, bem devagarinho, se você gostar, aí vai voltar Pra sentar de novo, e mostrar pro povo, como é que é, tô em guerra Eu quero ver você montar no meu jumentinho, eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumentinho, eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumentinho, eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima Sacode, sacode, sacode Jô e Guerra Jê encantou Alô, meu Jê encantou A música mais estourada do Brasil Estourada do mundo Eita, jumentinho estourada E que valeu Tinha por Hollywood Se encontrar a vida vem por cima e na cereca Toma, 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 toma Se encontrar a vida vem por cima e na cereca Toma, 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 toma Se encontrar a vida vem por cima e na cereca Tinha por Hollywood Essa novinha tá tarada, muito louca de bala Ela saiu de casa doida pra se envolver Ela gosta de sentar, gosta de macetar Vem sentando pros cria Hoje a noite vai gerar Essa novinha tá tarada, muito louca de bala Ela saiu de casa doida pra se envolver Ela gosta de sentar, gosta de macetar E vem sentando pros cria Que a noite vai gerar E vem sentando pros cria Essa novinha tá tarada, muito louca de bala Essa novinha tá tarada, muito louca de bala Saiu de casa doida pra se envolver Ela gosta de sentar, gosta de macetar Vem sentando pros cria Hoje a noite vai gerar Chama, chama, vem Eu me perdi na vaquejada Tomei cana batizada Pedi informação pro surdo Cego apontou Pensei que eu tava indo pra casa Mas caí numa tocaia Tinha quatro quengamada Que me algemou Eu me perdi na vaquejada Tomei cana batizada Pedi informação pro surdo Cego apontou Pensei que eu tava indo pra casa Mas caí numa tocaia Tinha quatro quengamada Que me algemou Onde é que tem uma vaquejada hoje, hein? Passei a noite toda Tentando fugir Esse meu corpo arranhado Que não me deixa mentir Passei a noite toda Tentando fugir Fui sequestrado Algemado Amor, acredita em mim Eu me perdi na vaquejada Tomei cana batizada Pedi informação pro surdo Cego apontou Pensei que eu tava indo pra casa Mas caí numa tocaia Tinha quatro quengamada Que me algemou Eu me perdi na vaquejada Tomei cana batizada Pedi informação pro surdo Cego apontou Pensei que eu tava indo pra casa Mas caí numa tocaia Tinha quatro quengamada Que me algemou Passei a noite toda tentando fugir Esse meu corpo arranhado aqui não me deixa mentir Passei a noite toda tentando fugir Fui sequestrado, algemado, amor acredita em mim Passei a noite toda tentando fugir Esse meu corpo arranhado aqui não me deixa mentir Passei a noite toda tentando fugir Fui sequestrado, algemado, amor acredita em mim Passei a noite toda tentando fugir Só assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem quando chegar vai ver fiz nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando vem lá da quebrada, sorrindo coronada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes a pode ter ensada, às vezes tarada Tô lá, preparo já só pra te ver, sorrindo Comprei uma áudio blinda Da São Paulo pra lá fora Quando cê sai de casa eu fico sentindo bem Pega assim ó Preta, quando lembrar das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda batida Um planeta, desenhei com caneta Nós dois na pirineta Vermelha sangue, eu te toque, você de As grandosinhas de tudo dá na madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando eu vim lá tá quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes a pode ter ensada, às vezes tarada Tô lá, preparo já só pra te ver, sorrindo Comprei uma áudio blinda da São Paulo pra lá fora Quando cê sai de casa eu fico sentindo bem Alô da Vigungrinha Fique respeitável e o respeito da caneta do homem Parabéns, irmão, que canção top Cê tá acertando a variável, é negocinho ó Não prometi que ia dar certo e o mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você por eu Meu bem, quando chegar vai ver pis nossas malas Que ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada e gabrada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Como eu vim lá tá quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim As vezes acorda estressada, as vezes tarada Lá, preparo já só pra te ver, sorrindo Comprei uma áudio blinda da São Paulo pra fora Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Eu digo assim ó O preta vai nos lembrar das tetas da primeira gaveta Tem nossas fotos, toda parte do nosso planeta Resenhei com caneta, nós dois a bereneta Vermelho sangue e eu de touco e você de Rasgando a cidade toda na madrugada Olha na marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando eu vim lá tá quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim As vezes acorda estressada, as vezes tarada Lá, preparo já só pra te ver, sorrindo Comprei uma áudio blinda da São Paulo tá foda Quando o senhor sai de casa, eu fico sem dormir Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MP, vai subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MP pra subir adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro O catucada não tapa no vento O catucada não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro O catucada não tapa no vento O catucada não tapa no vento O catucada não tapa no vento Isso é flaguimora! Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MP pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MP pra subir adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro O catucada não tapa no vento O catucada não tapa no vento O catucada não tapa no vento Mas o problema é que essa morena da panina O meu sistema é coração curto-circuito E vai ter paz eu repenso a um Meu lema de sempre com 9,99 Sabor de vagabundo Diz que não vai ser só o esquema É que com ela é só com ela E o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão pensa que não, mas o meu coração tá solto O meu lema nem afligo Mas o ponte de narrego Basta eu só lembrar do jeito E eu gostei de quero mais Ela chegou do jeito Eu deixo o figurão inteiro e disse eu Agora o que tu faz? Coração do maluqueiro O do Itaú valejeiro Pra provar que tá vendado Nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração lambado Que se ilude bem mais fácil Do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha A gente soma um bololo Ela não sai da minha mente Não importa aonde eu vou Se pergunta se tô rindo Digo que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou Nas curvas das bandidas Que já mais me manipulam O coração como é esperto As travessuras tipo-tipo Calma, solta, viciada Em quem não solta o coração Que enlouquece Rodou Nas curvas das bandidas Que já mais me manipulam O coração como é esperto As travessuras tipo-tipo Calma, solta, viciada Em quem não solta o coração Que enlouquece Coração do maluqueiro O do Itaú Valejeiro Pra provar que tá vendado Não é sempre a ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração lambado Que se ilude bem mais fácil Do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha A gente soma um bololo Ela não sai da minha mente Não importa aonde eu vou Se pergunta se tô rindo Digo que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou Nas curvas das bandidas Que já mais me manipulam O coração como é esperto As travessuras tipo-tipo Calma, solta, viciada Em quem não solta o coração Que enlouquece Rodou Nas curvas das bandidas Que já mais me manipulam O coração como é esperto As travessuras tipo-tipo Calma, solta, viciada Em quem não solta o coração O coração como é esperto É o coração como é esperto Reagatório novo Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Pelas impressões O selo tá entendendo lá Chama O som que toca no seu paredão O som que toca no seu paredão Chama O som que toca no seu paredão Chama O som que toca no seu paredão